O que é o limite entre Rocas e Ribeira? Essa é a linha do trem. Rua Olavo Bilac. Esta rua é interessante. Não existe endereço comercial. Rua Olavo Bilac. Rua do Antigo Cimento Zebu. É um prédio em ruínas. Anteriormente havia apenas um único endereço que era o do Cimento Zebu. Hoje está em ruínas esse prédio. É o limite entre as Rocas e o bairro da Ribeira. É interessante que essa rua não tem nenhum endereço comercial. Nenhuma casa. Ao lado, os Correios. O Antigo Fomento. Ao fundo, o Porto de Natal. E esta linha que divide, ou seja, separa os bairros. Rua Olavo Bilac. Aquele lado... Aquele lado... É o Exército. E ao longe, o Antigo Cimento Zebu.